Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos O Cugrinho tá lançando e geral tá em brasão O Cugrinho tá lançando e geral tá em brasão Travando, 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 no passinho do Romano Travando, travando, no passinho do Romano Então gira a mão pro lado e dança na onda do lança Então gira a mão pro lado e dança na onda do lança Travando, 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 no passinho do Romano Travando, travando, no passinho do Romano Olha o santo baixando, olha o santo baixando Sarra bem nessas meninas no passinho do Romano Olha o santo baixando, olha o santo baixando Sarra bem nessas meninas no passinho do Romano Travando, 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 travando No passinho do Romano Travando, 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 travando Do paci no top Romano, do paci no top Romano O Grigo tá lançando em geral O cu gringo tá lançando e geral tá embrazando Travando, 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 travando No passinho do romano, travando, travando No passinho do romano, então gira a mão pro lado e dança na onda do lança Então gira a mão pro lado e dança na onda do lança Travando, 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 travando no passinho do Romano Olha o santo baixando, olha o santo baixando, sarra bem nessas meninas no passinho do Romano Olha o santo baixando, olha o santo baixando, sarra bem nessas meninas no passinho do Romano Travando, 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 travando no passinho do Romano Travando, 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 travando no passinho do Romano No passinho do Romano Paulo Amorim, atingindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com.br paulo.amorinhooficial